Mais um dia de diversão no Clube Pet. Olha lá os meus amigos na natação, na hidroesteira e arrasando no circuito. Oi gatinho, tudo bem por aí? Tô indo pra creche, também quero entrar nessa bagunça. Agora vou tirar uma sonequinha no ar-condicionado. Opa, cuidado, é a minha vez de ficar cheirosa pra voltar pra casa. Clube Pet, o único hotel e creche para pets na Zona Sul. Clube Pet.